A fé cristã, quando ela começou, em 33, Jesus morre, e aí o que aconteceu? Os discípulos se espalharam e foram formando comunidades que hoje a gente conhece, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, o evangelho da comunidade de Mateus, o evangelho da comunidade de Lucas, o evangelho da comunidade de João. Então foram se formando várias comunidades. Até que teve a comunidade de Maria Magdalena, e assim houveram muitas formas de se entender o cristianismo. Então, vocês talvez concordem comigo, eu posso falar a mesma coisa, mas você vai entender do jeito que você entender. Jesus Cristo não elaborou um discurso teológico, mas serviu-se de uma linguagem vitalmente religiosa. Sua pessoa e vida, suas palavras e atitudes, suas palavras singelas e atitudes constituíram o centro da sua mensagem. Foi só após a ressurreição que os apóstolos passaram a anunciar. não tinha ninguém anotando, não tinha nenhum repórter fazendo a resenha do que Jesus Cristo falava. As pessoas foram experimentando, foram se lembrando. Aquilo que mais marcou num, pode não ter sido o que mais marcou no outro. Então, Paulo e João, os dois primeiros teólogos cristãos, apresentaram de modo mais sistemático o ensinamento sobre Deus e sobre Cristo. João, já em seu tempo, deparou-se com os docetistas. Eles julgavam que Cristo tinha uma humanidade apenas aparente, que era Deus, que nele se disfarçava, não tendo o corpo real. Contra eles, João afirma a humanidade real do Senhor. Anunciamos o que nossos irmãos, anunciamos o que nossas mãos têm a palpar. Então, aqui você começa a ter uma pequena discussão dentro da igreja. Eu vou interpretando o que eu vejo. Essa foi a primeira, foi o fruto do primeiro concílio, que ficou conhecido depois como o concílio de Jerusalém. foi o primeiro momento onde isso começou a se deixar certos pensamentos de lado para ficar com outros pensamentos. Vocês conseguem ver uma igreja se formando assim? Ou é muito difícil? A igreja vai se formando a partir de pessoas humanas. Então, vamos dizer aqui que três pessoas aqui acham que Jesus era um fantasma. As outras cinco acham que Jesus foi verdadeiro. Pronto. Cinco contra três ganhou. Entende? Agora, eles podem não ter ficado cem por cento felizes. Mas, em nome da união da comunidade, eles, então, aceitaram aquela aquela realidade. Muito difícil isso? Então, foi se formando. Depois. Aí vem Paulo. Paulo, por sua vez, teve de enfrentar os judaizantes. Eles afirmavam ser necessário para quem se tornava cristão seguir as práticas morais judaicas e, portanto, tornar-se judeu antes de ser cristão. Paulo responderá defendendo a liberdade dos filhos de Deus frente à lei. E aí, isso é muito interessante. Então, de um lado, você tem quem eram os amigos de São Paulo? Onde que ele andava? Ele andava no meio dos gregos. Ele era um judeu nascido dentro de uma cultura grega. e dentro dessa cultura não tinha espaço. Entendeu? Não sei se vocês sabem o que significa ser judeu, tornar-se judeu. Existe uma operação que se faz que se corta o prepúcio que é uma pelezinha que tem na ponta do pipi dos homens. Esse prepúcio, o corte do prepúcio é o sinal de ser judeu. Quando você faz isso quando a criança é recém-nascida, que é quando se faz, não tem dor. Mas para um adulto já dói mais. E eles falam para eu participar eu vou ter que cortar o pipi? Não. Então, entre outras coisas, ser judeu é sobretudo seguir uma norma de conduta judaica. É seguir um jeito de se viver dos judeus. Agora, os gregos já vinham vivendo daquele jeito deles. Então, o que acontece? Acontece ali um choque de culturas. Os judeus achando que todos têm que ser judeus. E os gregos dizendo que não faz sentido. Ser cristão não é ser judeu. Então, essa começou a ser uma discussão que, inclusive, deu uma grande briga de São Pedro com São Paulo que está ali pelo capítulo 20 do Ato dos Apóstolos. Eles têm uma discussão, uma briga mesmo, e aí até que São Paulo argumenta e Pedro fala puxa, é verdade. Eu estou aqui querendo afirmar uma fé dentro da fé judaica, pedindo para que as pessoas compreendam a minha forma de entender a fé e não estou aceitando o jeito dos outros de entender. Então, passou a ser um... Ele passou a entender isso, mas ele teve que viver um processo interno de ser tirado, de ser... de não poder viver do jeito que ele gostaria. Quem é o Deus de Jesus Cristo? Através de suas palavras, Jesus testemunhou a verdade sobre ele, o Pai e o Espírito Santo. No entanto, durante os séculos de perseguições, a igreja não teve ocasião e nem condições de refletir sobre a verdade do Deus trindade que podemos assim se sintetizar. Um só Deus, Pai igual a Deus, Filho igual a Deus e Espírito Santo igual a Deus. Essa ideia, isso tudo foi surgindo nesses primeiros séculos, sobretudo no século dois, a partir do segundo século foi se formalizando essa ideia de um Deus trino, de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito e que é tudo junto e que não é uma hierarquia de Pai, de Filho e de Espírito Santo, mas que eles são Deus, como se estivessem dentro de um planeta, entendeu? E esse é um grande mistério que até hoje nós ainda vivemos e é o grande diferencial da fé, crescendo. Esse embrião de fé ele é como aquela celulazinha que foi se formando quando a gente nasceu. Aquilo ali está tudo acontecendo ali naquela coisa minúscula. No século quarto, com a liberdade religiosa, houve condições e necessidade de uma formulação teológica clara, sob pena de se destruir a alma da reverenção cristã, o Deus Trindade. Então, quando a religião cristã se torna a religião oficial do Império Romano, em 345, então, a começou só cristão. Todas as igrejas passaram a, em vez de viver lá escondidinho a sua forma de fé, eles passaram a viver publicamente. E é o que eles descobriram, que o Nelson fazia de um jeito, que o Walter fazia de outro, que a Gabriela fazia de outro. E eles começaram a pensar, então, mas qual é a nossa identidade? Nós já decidimos que é Trindade, e nós já decidimos que Jesus realmente foi um homem, e não um fantasma. E aí, ele fala o seguinte, aqui o texto, diante da imprecisa formação teológica, apesar da boa vontade, vai se caindo em algumas heresias. A heresia, escolha, não é sempre um erro total, mas peca pela escolha de apenas uma parte da verdade. Por exemplo, afirmar que Cristo é Deus, é verdade, mas é heresia que ele é somente Deus e não homem. Heresias trinitárias, monarquianos, há uma hierarquia na trindade, tendo o pai mais completa substância divina e mais poder. Então, o pai seria grande, ele não estaria no mesmo nível que o filho e o espírito. Então, esses caras são chamados de monarquianos. Isso um pouco passa na cabeça da gente, quando a gente está começando a formar a nossa ideia de fé, não passa. Isso também passou por eles. Isso fez parte do processo. Os modalistas, o filho é apenas um modo, uma forma diversa da aparição do pai. É o pai, mas disfarçado de filho. Isso é uma coisa que já passou também na cabeça de algumas pessoas. quando você pensa que é trindade, são três, mas não são, não se substituem. É um grande mistério. Agora, esse nome é danado, hein? Patripassianistas foi o pai disfarçado em filho que morreu na cruz. disfarçado. É diferente do outro porque o outro não está disfarçado. É um gênero. Esse aqui disfarçado de filho. É como uma coisa meio parece que está enganando. Não sei, não é. Dinamistas, o filho não é uma encarnação divina. mas sim uma potência do pai. O filho é uma coisa, uma potência, uma coisa que o pai será. É um quando você for, você vai ser então Deus, você vive com uma potência. Vocês, por exemplo, são uma potência de adultos. Vocês não são adultos ainda. Não tem poder de decisão, não é verdade? Mas vocês são uma potência. Vocês um dia serão. Jesus entraria nessa linha de como se ele não estivesse totalmente desenvolvido. Entendeu o que é potência? Arianistas, Cristo não é nascido de Deus, mas é a primeira criatura que Deus fez do nada. A tal ponto Deus o uniu a si que o acolheu como filho. Se eu não me engano, esses são os discípulos de Hário. Hário foi um outro cristão que pregava no deserto, onde hoje é Síria, aquela região. norte do Iraque. Se eu não me engano, essa heresia foi a que gerou a primeira comunidade dos que hoje a gente conhece como islamitas ou muçulmanos. que essa é um pouco a ideia deles. Jesus é o filho amado de Alá. Pneumatômagos reconheciam a divindade do filho, mas negavam a do Espírito Santo. então o que que é isso? Reconheciam a divindade do filho, mas negavam a do Espírito Santo. Esses percebem que uma comunidade foi dando enfoque para aquilo que a comunidade tinha mais vocação. A nossa comunidade, por exemplo, é uma comunidade muito de participação na missa, de pagadíssimo, mas não é uma paróquia que tem um viés social muito forte. uma vez por ano você vem, põe o seu presente ali na árvore do padre para dar para os pobres, mas eu não tenho ninguém com contato com os pobres. Quem vai ter contato com os pobres? As senhorinhas da Pastoral do Menor que ajudam ou aqueles que visitam doentes, mas não é uma coisa pela qual a paróquia se mobiliza. Entende? Então, a nossa visão de Deus, provavelmente, se nós fôssemos criar, ela ia ser de um Deus, talvez, um pouco menos comprometido, um Deus que participa, que faz os rituais, que cumpre aquilo que precisa ser feito. Né? Então, se você for, por exemplo, lá no Nossa Senhora da Esperança, já é uma paróquia que tem todo um viés social. A vida social das pessoas praticamente gira em volta da paróquia. É ali que elas vão para passar o seu tempo, é ali que elas vão para pedir comida, é ali que elas vão para ver se tem algum emprego para elas. Entende? Você começa a ter a igreja como um espaço não só de formação do do povo de Deus, mas um espaço de formação para mim mesmo. A igreja que faz cursinho para conseguir bolsa na Universidade de São Francisco, entende? Você começa a ter a igreja como não só o espaço de culto, mas um espaço onde toda a vida acontece. Até porque muitos deles não têm, se não tem a igreja para dar o suporte, ele não consegue ser ouvido, que já não é o caso aqui. Nós já temos contato com o vereador ou já conhece não sei quem. Se alguma coisa precisa ser feita, a gente inveja, inveja, acaba fazendo acontecer. Agora, muitos deles lá não se sentem nem à vontade, nem se sentem possibilitados de falar as coisas que precisam ser feitas. Dá para entender? Eu quero que vocês entendam um pouco essa dinâmica da vida da igreja. A igreja não é uma coisa, o pensamento de uma pessoa. É como o Shrek, lembra do Shrek? É uma cebola com várias camadas. Cada grupo vai colocando mais uma camada. e vai agregando mais aquilo que foi conhecendo com o tempo. Essa é a grande dádiva da igreja. E é por isso que ela tem tantos anos de idade. Porque ela soube se adaptar aos tempos. Nós podemos ver agora, por exemplo, o Papa Francisco fazendo consulta para saber por que as mulheres não participam das decisões centrais da igreja. Imagina ter coragem de colocar uma cardeal lá, sei lá, uma cardeal mulher, para participar lá no colégio. e se é cardeal, pode ser Papa. Então, você começa de repente a ver que a igreja está viva, ela não é uma coisa, um monte de terra, entendeu? Com muitas camadas, mas ela foi sendo feita por pessoas humanas, que foram chegando às conclusões que conheciam, que conseguiam. Vamos em frente. Diante desses problemas que atingiam a essência do Deus cristão, a igreja serviu-se do trabalho teológico de grandes bispos, monges e teólogos. Com isso, a igreja buscou afirmar para todo o corpo eclesial a mesma fé. E aí surgiu essa figura, figuras que surgem entre o século dois e o século seis, praticamente a nossa fé. Ela é, ela está toda dentro desse período. Né? Tudo que a gente acredita. Então, a gente tem ali os pais da igreja, santos, Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório de Niça, Gregório Nazianzo, Cirilo de Alexandria e tantos outros que são, eu não sei se vocês já leram, procurem na internet, algum, naquele, naquele site do, deixa eu me lembrar do nome, da Liturgia das Horas, tem o site liturgia das horas .org .br lá vocês vão encontrar textos desses caras, Santo Atanásio, né? É, é, é tão legal ler aquilo, porque esses caras formularam toda justificativa da fé. Então, entre o século II e o século VI, esses velhos padres, esses pais da igreja, eles foram formulando a fé cristã e foram criando verdadeiros fundamentos. Seu trabalho e influência garantiram a unidade da igreja para um assunto tão importante a igreja convocou grandes assembleias conciliares, os chamados concílios ecumênicos. Vira pra mim. Vira aqui. Aos quais participavam todos os bispos. Então, aí nós vamos começar a ter... Então, não sei se vocês entendem a importância do concílio Vaticano II. Foi um concílio aonde se reviu toda a estrutura da fé. A última vez que tinha acontecido isso foi no concílio de Trento, em 1545. quase 500 anos depois, mais de 500 anos depois. Então, nós estamos falando aqui de... E eu não acho que a gente precise de um novo concílio. A gente precisa botar em ordem, botar em funcionamento o Vaticano II. E aí, depois a gente vai falar mais sobre isso. Conílio em 325. Em 325 foi convocado um concílio ecumênico na cidade de Nicea. O imperador Constantino ofereceu o transporte e a opedagem aos bispos, pois tinha grande interesse na unidade da igreja que para eles significava a unidade do império. E aí, a gente precisa entender um pouco, Constantino, ele tinha um interesse porque o império romano estava se desfacelando e todas as estruturas do império eram baseadas nos deuses, como se os deuses estivessem abandonados. E aí, vem o Constantino e fala, quem são os caras organizados que ajudam o povo a ficar tranquilo? A única estrutura organizada que ajudava o povo a ficar tranquilo era a religião cristã. E foi ali que ele se agarrou para conseguir manter a unidade do império dele. São Constantino, não sei. Entendeu? Mas a gente também se serve dos poderes humanos. Então, esse primeiro concílio teve uma influência muito forte do Oriente. considera em Oriente Egito, Israel, aquela região dali. Ele fala que a maioria dos bispos veio do Oriente, o que vale para os quatro primeiros concílios. Motivo, facilidade de participação e maior interesse teológico da parte oriental. O Papa enviava representantes. Iluminado pelo Espírito e esclarecido pelos grandes pais da Igreja, o concílio definiu Jesus Cristo como verdadeiro Deus da mesma substância divina que o Pai. o que é da mesma substância? Da mesma matéria. Feito da mesma coisa, do mesmo plasma, do mesmo barro. Nós não sabemos como é a matéria divina, mas a gente imagina que é mais ou menos como a gente. só que ele não é feito como a gente que é único. É um só. Da mesma matéria, quer dizer, em vez de sair um Guilherme, saiu três. Mas não trigêmeos que pensam diferente. Trigêmeos que sabem o que o outro pensa e o que está pensando. entende? Da mesma matéria. Consubstancial ao Pai. Tu já viram aquele símbolo niceno constantinopolitano? não viram? Aquele creio que é diferente. Fala Deus de Deus, luz da luz. Deus e tal. Isso aí é o primeiro, é a construção da nossa fé. Então, ali estava sendo construído as ideias da fé. então, a parte consubstancial ao Pai foi decidido em 325 por ocasião do concílio de Inicéia. Tá? Vamos em frente. Jesus, Deus e homem. Constantinopla em 351. Outro concílio, dessa vez, a cidade de Constantinopla em 351, definiu o Espírito Santo, Deus verdadeiro, da mesma substância divina do Pai, de quem procede. A unidade divina estava assim definida, um Deus e três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Permanecia outro problema cristológico. Jesus Cristo é Deus e é homem. Como afirmar as duas naturezas sem enfraquecer a divindade ou a humanidade? Sobre isso temos duas grandes heresias. Vocês entendem a questão da dúvida, não? Como é que eu posso afirmar que Deus é homem? Se Deus foi homem, nós seguimos um fracassado. Certo? Jesus foi um fracassado. O projeto dele não foi para a frente, as pessoas foram mortas. Ele mesmo foi o primeiro da fila e muitos morreram atrás dele. se Deus, se Jesus era Deus, nós fomos enganados. Porque por mais que nós queiramos, a nossa humanidade nunca vai permitir que nós cheguemos a ser Deus. a única esperança que nós temos é de que essa vida humana a partir de Jesus Cristo pode nos levar à vida divina. Essa é a esperança. Então, como é que eu faço para viver com essas duas naturezas? Então, vamos lá. Esse foi muito importante, Nestor. Nestorianismo. Jesus Cristo consta de duas pessoas. A segunda pessoa divina e o homem Jesus, quebrando a unidade do Redentor. Afirma que a união do homem e do filho é como a de dois pedaços de madeira amarrados. Há apenas conjunção, não união. Desse modo, nega a encarnação do filho, pois o homem Jesus não é divino e, portanto, Maria não é mãe de Deus, mas apenas o homem Jesus. Dá para entender o que era essa heresia? Hum? Então, Nestor, ele não acreditava que fosse realmente, que se podia ligar o divino e o humano, que essa junção era Jesus. E monofisismo, querendo afirmar a real união das duas naturezas em Jesus, a divina e a humana. Conclui que a união é tão íntima que Jesus tem apenas uma natureza, monofisis, a divina que absorve a natureza humana. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai imaginando que Deus não mantém a sua unidade dentro da trindade. Isso aqui são questões muito, muito, muito filosóficas, não é verdade? Que horas são? são questões muito, muito filosóficas. Nós vamos mais um só e o resto a gente faz semana que vem. Então, nesse concílio, qual foi o grande fruto do primeiro concílio? A unidade divina. O primeiro fruto desse segundo concílio em 351 foi a Deus ser Jesus ser Deus e ser homem. A grande vitória que a gente espera é que a nossa natureza humana em Jesus Cristo possa nos levar à realidade de Deus. esse foi o caminho que Jesus fez diante de nós. Ele caminhou à nossa frente e nos mostrou um caminho através da humanidade por onde nós encontraremos a salvação com a nossa alma. todo mundo passa na mão vamos lá a unidade do filho Éfeso em 431 reunidos na cidade de Éfeso em 431 os bispos condenaram o nestorianismo afirmando que Jesus tem duas naturezas perfeitas a divina e a humana unidas numa única pessoa divina e portanto Maria é verdadeiramente a mãe de Deus Teotócos pois não se podem separar em Jesus o divino e o humano união hipostática Então qual que é a grande vitória desse concílio? É nesse concílio que uma devoção popular se torna uma devoção e um dogma oficial da igreja Nesse concílio entra Nossa Senhora para a história da igreja todos já veneravam Maria Maria sempre foi venerada sempre sempre né por isso houve tanta briga né aqueles caras que não aceitavam que a mulher fosse mais importante diziam não a mulher era só mãe dele que importância tem uma mulher entende e ele então nesse concílio Maria entra como personagem central da nossa salvação e mais uma coisa Maria é o sim de Maria que marca o começo de todos os tempos que marca o zero na história sabe lá quantas mulheres o anjo já tinha procurado e que não aceitaram o desafio de ser mãe do criador Maria põe um zero na história e o que que põe um zero o sim dela não foi a ação mas foi o fato dela dizer eu quero que se faça em mim a sua vontade e é esse o zero que mudou a história do mundo e é isso que vocês estão fazendo na vida de vocês quando eu proponho crisma eu quero me crismar eu proponho de fato que vocês façam como Maria vocês podem fazer qualquer coisa e ir lá entrar na fila e ganhar o tapo do bispo e isso não querer fazer nada nenhuma diferença para vocês mas a minha expectativa é que vocês consigam primeiro ouvir o anjo de Deus falando e segundo dizer o sim de vocês definitivo esse para mim é o desafio isso aqui é história mas é uma história que não teria acontecido se não fosse o sim de Maria então com esse concílio entra para dentro da história da história da igreja enquanto dogma quanto verdade de fé que Maria é verdadeiramente a mãe de Jesus tá bom eu não sei que importância isso tem para vocês mas é um grande mistério isso desliga e em 451 o quarto grande concílio ecumênico de Calcedônia condenou o monofisismo olha lá atrás lembra ali atrás a real união das duas naturezas de Jesus que eles acabou era tão unido que era uma é humano e divino mas que era tão unido que era uma natureza só né então aqui realmente a igreja define que devido a grande divisão no seio dos patriarcados Roma contra Constantinopla Antioquia e Alexandria contra Constantinopla pelo entusiasmo teológico foi determinante a carta escrita pelo Papa Leão Magno ao Patriarca de Constantinopla em 449 a carta foi lida na Assembleia conciliar e entusiasticamente aclamada Pedro falou pela boca de Leão tendo sido aprovada definiu que no filho há uma só pessoa divina e duas naturezas divina e humana perfeitas sem misturas nem divisão os quatro primeiros concílios ecumênicos os quatro primeiros concílios ecumênicos são fundamentais para a fé cristã pois a partir deles foi completado o símbolo da fé o credo nisseno Constantinopolitano o Deus de Jesus é a trindade e o filho de Deus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem né porque porque que isso é tão importante porque está na justificativa da nossa fé aquilo que eu já falei algumas vezes para vocês se Jesus não foi verdadeiramente um homem não sofreu não sentiu as dores não sofreu tentações então foi uma palhaçada né ele estava fingindo né nós não estamos seguindo um nós não temos chance de acompanhar esse Deus nós nunca seremos como ele né e se ele foi apenas um homem então nós seguimos um fracassado então se ele não não tem natureza humana e divina ainda que a segunda pessoa da trindade seja totalmente divina né é ali que é nele que se une a nossa natureza com a natureza de Deus né e isso é é muito importante para a nossa fé para que a gente consiga um pouco entender o processo ainda que seja um processo mental mas que a gente consiga entender esse processo mental que a gente não tem 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 que a gente